Aí eu tinha marcado para eu fazer. Ah, entendi. Agora. E eu estou com som. Só um pouquinho. Cliquei. Cliquei, não veio. Ah, entrou. A gente clica, foge. Vocês estão aqui conversando aqui em cima daqui a pouquinho vocês descem. Eu fico doida. Aqui é 84, não é mesmo de história para ver se eu fiz? É 84, é 85. Aqui. De repente vocês estão aqui em cima. Eu estou olhando. Ele pula para baixo. Eu fiz hoje de manhã. É o que, Melissa? Tem que bloquear o chat. Não, eu deixei aí para a gente colocar parabéns, Duda. Nós nos escrevemos para ela no chat, lembra? Aí vocês podem ir escrevendo aí. Ela fez aniversário domingo. A gente cantou na sexta-feira. Mas nós não escrevemos no chat. Os aniversariantes, a Maísa libera para vocês escreverem. Aproveita aí agora, ó. Tia. 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 Tem meus livros dois e livro um. Aí eu fui procurar. Meu livro dois e geografia estava no lugar dos livros três. Uai. Para mim, vocês vão ter que cantar parabéns. Sabe para quê? Quando? Sexta-feira. Porque é domingo, é aniversário. E só ia dar para cantar texto, assim, se fosse no mês do meu aniversário. É, mas eu sempre canto antes. Igual a Duda faltou segunda, porque terça-feira a gente cantou, né? Mas aí, coloquem para ela aí o parabéns no chat. Nossa! Alguém botou assim. Davi Vudk. Botou assim. Parabéns. Parabéns. Não é parabéns, não. É parabéns. Duda. Que isso, gente? É A para mais de metro. Oi, tia. Oi. Ontem na aula, quando eu estava lá na sala, hoje eu estou no meu quarto. Eu sempre fico encostada na parede. Aí, eu ficava assim. curvando a cadeira para eu ficar torta. Para eu ficar torta. Mas é torta que eu não caí. Estou vendo. Agora, quem já escreveu? Parabéns, para de escrever. É só para escrever parabéns para a Duda mesmo, viu? O Luiz pior ainda. Porque... O Luiz botou parabéns. Não, parabéns. 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 Ele colocou parabéns. 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 Agora, Jujuba. Parabéns. 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 Eu vou escrever para vocês como é que escreve parabéns. 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 O Luiz e o Luiz botou parabéns. Tia, olha aqui. Hoje na aula de educação física, o Luiz ficou botando parabéns. Parabéns. Ok. Quem já escreveu agora, para. Vocês vão abrir o livro. O livro 2 de... Parou? Parou? O livro 2, Geografia. 159. Oi. O Luiz Felipe da Ode... Oh! Duda, olha o que é que o Luiz Felipe falou. Parabéns. O nome dele é de Jujuba Luiz Felipe. Ah, pronto. 159, galera. Parou de escrever no chat, principalmente quem já escreveu. Deixa o colega que ainda não acabou de escrever. Tia. Oi. Boa tarde, não. 159. A última atividade de Geografia. O que é isso, Tiago? Tia. Isso aqui são as minhas mudas que me deixe de estar lá embaixo. Olha como que... Elas já estão crescendo. Ah, estão vendo. Verdade. Tem florzinha? Não, já tem florzinha e já tem pimenta ardando. Aqui é pimenta. Ah, eu estou vendo. Eu passei o meu. Ficou muito legal. Vocês vão ler. A Maísa vai ouvir agora o poeminha que vocês fizeram. Página 159 do livro de Geografia. A última tarefa. Hoje vocês só vão apresentar. E não deu tempo na aula passada. Você acredita que eu furei o meu pé? Fido? Que eu te falei que tinha quebrado? Você falou que quebrou. Eu falei que era pra você ter cuidado. Sim. Eu só me fiz furida. Eu fiz uma florzinha assim e trouxe o gizinho, né? Vamos lá, então, pessoal. A Geovana pediu pra começar. Vamos lá, Geovana. Os demais vão desligar o áudio agora. Vamos lá. Página 159 do livro 2 de Geografia. É o poeminha que vocês construíram aqui. O lugar onde vocês vivem, ó. 159. Livro 2 ainda. A última atividade de Geografia. Onde eu vivo tem uma gata com a cara séria e emburrada. Tem porquinhos da Índia muito engraçadinhos e tem muitos bonitinhos. E sou feliz no meu cantinho. Legal. Muito bem, Geovana. É, senhor. Melissa. Onde eu vivo... Tia, o meu poema eu não fiz com rima. Eu disse que não era obrigatório. Fala, Melissa. Onde eu vivo tem uma casa com quatro pessoas lindas e também uma piscina. É bem legal. Essa casa é muito legal. Tan, 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 tan. Você fez esse tipo de ritmo de música? Legal. Fez ao menos isso. Depois de Melissa, quem é? Sim, eu quero ir depois. Calma aí. Gente, ó. Não vou ficar esperando muito tempo, não. Porque a gente já era pra ter terminado. Stephanie. Stephanie. Onde você é o último? Todo mundo quer ser o último. Fala, Stephanie. Onde eu vivo? Stephanie, tá baixinho o seu áudio. Tá muito baixo. Tenta aumentar um pouquinho. Melhorou, tia? Melhorou. Mas hoje eu tô gritando. Eu não tô falando. Tá bom. Moradias, altas, pontos turísticos. Para me divertir, vou ao parquinho e ao shopping. Legal. Deu pra ouvir. Tá. Outro. Outro aluno. Vamos? Eu, Luiz Felipe. Fala, Luiz. Pode falar. Onde eu vivo? Tem casas, vegetação, prédios, fábricas, shoppings, fazendas, restaurantes, escolas e parquinhos. Jóia. Jóia. Mas quem? Eu, tia. Cecília. Eu, depois. Tá. Cecília, depois Davi. Onde eu vivo tem carros, lojas, salões, shoppings, amigos e família de muito amor. Uma cidade, uma cidade, uma cidade linda. Jóia. Davi. Onde eu vivo tem casas, tem carros, casas e escolas. Sempre que tem felicidade. Eu gosto muito da minha cidade. Ó, rimou. Legal. Pode ser. Pode ser, Tiago. Eu botei assim. Onde eu vivo. Casas gigantes, carros e escolas. Muitos restaurantes e gostosos. Tem rio, lagoas. Tem rios, lagoas e lagos. Jóia. Mas quem? Pô. Sofia. Onde eu vivo tem muitas pessoas, muitos animais. Para me divertir, vou a lugares muito legais. Muito bem. Próximo. Letícia, Paulo, Davi. Eu tô quase acabando, tia. Tá. Tô só com uma... Tia, eu. Fala, Leandra. Onde eu vivo tem uma casa muito bonita e quatro pessoas que moram lá. Mas quem? Duda. Antes que eu vim, tem casas, boi, tem mato, tem apartamento e tem um tapete vermelho. E a sua é tranquila. Foi assim que eu aprendi a andar de bicicleta, sem rodinha. Eu dou muitas voltas lá. E morei aqui quatro anos. Amo muito aqui. Ó, só aí. Pietra. Terminou, Pietra? Fala o seu poeminha, tá? Não fiz. Por quê, Pietra? Faz aí. Faz aí no lugar onde você vive. Cria um poeminha. O que que tem no lugar onde você vive? É dois termos que já para relembrar e sobre um tempo que a gente pode fazer um pouco de... A gente vai fazer um pouco de história? Ah, sim. Não. Hoje eu não vou fazer de história, Nadia, só na geografia. Letícia. Letícia. Fala o seu poema. Onde eu vivo tem lojas, pés, casas, igrejas, praças e tudo mais. Fala, Lara. Onde eu vivo tem animais, casas, prédios, lojas, escolas, shoppings e hospitais. A minha família. Uma pracinha. Isso. Fala, Davi. Terminou? Acabei de terminar. Então, pode falar. Onde eu vivo tem carro com alto-falante, que incomoda até elefante. Só que aqui tem lado bom, pois tem vendedor de doce bombom. Também no prédio tem um parquinho, onde vejo passarinho. Ó, fez com rimas. Parabéns. Legal. Muito bom, Davi. Muito bem, pessoal. Não era obrigatória a rima, não. Mas quando a gente põe a rima no poema, ele dá mais ritmo, né? É verdade. Vai falar do lugar onde vocês vivem. Pietra, você faz, depois você apresenta, tá bom? Na próxima aula. Tá bom, meu amor? Você vai falar o que tem no lugar onde você vive. Aí, na próxima aula, você apresenta. Tem alguém que mais que não apresentou? A Alice faltou, a Ana Clara, a Maria Sofia. Que eu vou pegar o livro 3. Tá. Nós vamos iniciar o livro 3. O livro 2 nós vamos usar amanhã ainda em história. Mas nós vamos iniciar a geografia no livro 3. Então, peguem aí. Quem pegou o livro 3? Nós vamos iniciar aqui na unidade 3, natureza e vida. É 102 a página. Deixa eu ver aqui se é 102 mesmo. 102. Pia Sofia. Pia Sofia. A Alice ver a foto. Conseguir achar? Ó, o tema de hoje é natureza e vida Olha a abertura de imagem da unidade 3 Parece um Tiago morando nas plantas aqui, a menininha Parece um Tiago cuidando das pimentas Não, tô falando que é uma menina não, que é uma criança cuidando das plantas Aqui, ela molhando Por que vocês acham que aparece essa menininha cuidando das plantas? Porque a natureza é vida A gente vai falar sobre plantas Isso Mas nós vamos falar só de natureza? Só de plantas na natureza? Mãe, água, animais A gente vai falar sobre a vida da natureza Isso aí, os recursos da natureza O que a natureza nos oferece? Tudo que nós consumimos vem da natureza Seja de uma forma ou de outra, vem da natureza Passa pela indústria, mas a matéria-prima sai da natureza A gente chama de recursos naturais A água, o ar, as plantas, o sol Então o tema é Natureza e vida Você consegue imaginar nossa existência sem a natureza? Já parou para pensar em como ficaria o mundo sem as plantas e os animais? Seria possível viver sem que houvesse água e ar? Além de atender as necessidades como de se alimentar, respirar e beber água Os recursos da natureza também podem ser utilizados para outros fins Basta olhar ao seu redor Quantas coisas são resultado da transformação de algo que fazia parte da natureza? Nesta unidade, você vai perceber o quanto é próxima a relação entre os seres vivos e os elementos da natureza A menininha está cuidando aqui Provavelmente é alguma plantinha que dê Algum alimento E ela cuidando O capítulo 11 que nós vamos anunciar hoje De onde vem as coisas? E ela vai fazer um dia Essa receita Se nós vamos fazer, vocês podem fazer aí na casa de vocês O suquinho Agora é a época de abacaxi, vai ficar docinho Eu não gosto muito de tomar suco de fruta, não Eu gosto do suco de fruta, mas eu prefiro comer a fruta Entenderam? Eu também Pelo suco de fruta, não Hoje A pés que você tem É Essa daqui agora que a gente vai no capítulo É 104 Ah, eu tô falando de história, né? Não, nós temos aula de geografia hoje é lá no finalzinho, 104 Aula de 104 Fala, Melissa Eu procurei meu livro 3, mas eu não encontrei Mas os outros não já começou? Só esse que a gente não começou, Melissa? Os outros nós já começamos Não tava junto, não? Sim, no mesmo lugar Agora ele sumiu, tá aparecendo livro de ciência, quando eu pesquisar ele, ele dá uma passeada Vocês vão fazer o seguinte, ó Vocês vão deixar separadinho, como a Tia Maísa falou O livro 1 no cantinho, o livro 2 no outro cantinho e o livro 3 O livro 2 nós terminamos hoje de geografia, mas ainda tem história pra amanhã Se amanhã a gente finalizar a história, só um pouquinho só, Leandra Vocês vão deixar separadinhos e não misturam Fala, Leandra Os meus livros que eu tô usando agora, eu deixo aqui na minha mesa E os, tipo assim os que eu não tô usando eu deixo lá no quarto de brinquedo Isso, viu, Melissa? Deixa num lugar mais, um pouco longe que aí você não mistura Deixa, separa aí hoje à tarde depois termina a aula os seus livros e procura Ó Encontrei Aleluia Amém Maria Sofia página 104 do livro 3 tá? De história e geografia Pra todos História e geografia livro 3 página 104 Aqui diz assim De onde vem as coisas? É o tema do capítulo 11 Então 29 do 9 Acho um lugarzinho clarinho aí e coloca Pode ser a caneta De 9 do 9 Tia, aliás a minha caneta que ela tem quatro cores Azul Rosa Roxo e verde Aqui aparece como fazer um suco de abacaxi Ingredientes Três pastinhas de abacaxi Um copo grande de água Açúcar ou adoçante opcional E aí vem o modo de fazer Aí o liquidificador coloca as fatias de abacaxi junto com a água Depois bata até virar o suco Se quiser põe o suco com a caneta Quais são os ingredientes pra fazer o suco então de abacaxi? De Abacaxi A água Açúcar ou adoçante Ó De preferência não colocar açúcar nem adoçante, né? Quando a gente consegue tomar sem o açúcar adoçante nosso paladar vai se acostumando Principalmente o adoçante Eu acho que Eu acho que Como é que os ingredientes são produzidos? De onde veio o abacaxi? Da Da natureza Da natureza Da isso Da agricultura Da indústria Não, da indústria Da agricultura Da agricultura Onde que veio a água pra fazer o abacaxi? O suco? Do rio Da natureza Isso E o açúcar Vem de onde? Da natureza Da natureza Também Da cana de açúcar Que veio lá da plantação Muito bem Agora a tia Maísa vai ouvir Qual é o suco preferido de cada um Lembra o que eu falei? O duque é certo Mas acho que nem Assim A gente não pode ver o duque é certo Pronto Ó Quando a gente toma o suco A fruta Ela é esmagada Processada Triturada E aí perde um pouquinho dos nutrientes Quando você Eu gosto da fruta Eu prefiro comer a fruta A laranja principalmente Todo dia praticamente Eu suco a laranja Eu como a banana Então todas as frutas Goiaba Então quando você come A fruta E você pode tomar o suco E comer a fruta Mas o meu suco Se eu for escolher Eu gosto de acerola Suco de acerola Pra mim é o melhor Então deixa eu ouvir vocês Da frutinha mesmo Não daquela polpa não Então deixa eu ouvir Cada um De um em um Eu vou chamar Vocês vão falar Qual é o suco Previleto Tá bom? Fala Lara Maracujá Cecília Maracujá ou laranja? Pode ser dois? Ó Eu tenho quatro sucos preferidos Stephanie Seu suco preferido Eu tenho quatro sucos preferidos Uva Maracujá Graviola E laranja Tá Ó Tita Eu quero botar morango Eu também gosto muito de morango Tá bom Duda Eu gosto de Mangá Mangá Leandra Ceandra Ceandra Maracujá Caju E uva Melissa Eu tenho três Que é Laranja Maracujá E também manga Tá bom Pietra Pietra Seu suco preferido Manga E uva Manga e uva Sofia Maracujá Tiago Todos Demos Caju Luiz Felipe Maracujá Maracujá Laranja Caju Davi Tia, tá percebendo que todo mundo tá falando maracujá Deixa eu ouvir Davi Fala Davi Abacaxi Maracujá E acerola Acerola Fala Davi Eu achei que ninguém gostava As frutas eu gosto Não, o suco O suco preferido O suco predileto Acho que de morango Morango Giovana Seu suco predileto Tia, guaraná é um suco? Guaraná é Mas geralmente é em pozinho, né? Quando fala suco assim O suco que você bate As frutas Mas é suco também Tem suco do pozinho de guaraná Guaraná é o refrigerante, no caso Mas tá falando de suco natural Tá É Laranja e uva Maria Sofia Frutas vermelhas Morango E laranja Tá bom E Letícia Os menos que o da Giovana Laranja e uva Laranja e uva Muito bem Muito bem Pessoal Muito bom A minha fruta favorita é amora Mas eu nunca provei o suco de amora Eu acho que eu nunca tomei não É meio azedinho Porque amora geralmente é meio azedinho Tia Aham Oi Mas toda vez que eu vou lá pra ele Eu vou com uma amora Porque lá na pracinha na frente Na casa da minha avó Tem um pézinho lá de amora Ah, entendi Então vamos lá pessoal Cadê passando a folha Oi Toda vez que eu ia na casa do meu primo Lá em Coqueirão Lá tinha um pé de amora E eu e meu primo A gente sempre falava lá E pegava amora É uma delícia Então vamos lá Quando nós falamos De recursos naturais São recursos que vêm de onde? Da natureza Da natureza Hoje eu posso ir lá pegar água Pra mim beber Minha garrafinha acabou Pode Então marquem aqui pessoal Ó Quando nós falamos De recursos naturais São recursos que vêm da natureza Tia, vocês já provaram um suco de Eu, Tia? Eu já tomei Já tomei É uma delícia Pra mim é mais gostoso Doce E nem preciso botar água Então diz assim Os recursos naturais São todos os elementos da natureza Necessários para o desenvolvimento De diversas atividades humanas Como a produção de objetos e alimentos Alguns recursos naturais São essenciais aos seres vivos Então nós não podemos viver Sem esses elementos aqui Sem esses recursos O ar O solo A luz E o calor do sol Por quê? A luz e o calor do sol Podem gerar energia elétrica Para as pessoas Para que possamos viver Precisamos do ar Para respirar Além disso O ar em movimento Forma os ventos Que podem ser utilizados Na geração de energia elétrica E aqui embaixo Fala Que as pessoas As plantas e os animais Dependem da água Para viver Elas servem para matar a sede Para fazer produtos Como os sucos Ela também pode ser utilizada Para gerar energia elétrica E por fim O solo Que é muito importante Para a vida É nele que plantamos Colhermos nossos alimentos Como o arroz O milho E o feijão Certo? Certo Agora Antes de chegar Nas matérias-primas Aqui nesse assunto Virem a folha aqui Deixa eu voltar aqui Posso esquecer de também Dê uma lidinha aqui Nos recursos naturais E suas funções E ligue Ligue aqui O recurso natural E para que ele serve Não faz a dois não Vou pegar minha água também Acabei, tia Tia, eu vou beber água Pode ir Tia, eu posso ir ao banheiro? Tia Todos conseguiram ligar? É só a número um, viu? Conseguiram? Sim Então quando nós falamos De recursos naturais Então esses aqui São alguns O sol O ar A água E o sol O sol Qual é a função do sol? Sua luz e calor Podem gerar Efeitos Elétricos Isso Deixa eu botar Eu toco aqui Para ficar diferente Azul Azul Então aqui Então aqui Vou colocar maior Também Então o sol Fornece luz e calor Pode gerar energia elétrica E o ar? É essencial para que possamos respirar Isso Outra aluna agora Água Outra aluna agora O solo É onde plantamos e colhemos os nossos alimentos Então essa questão aqui é fácil E quando você falou da água Eu tava bebendo água É, eu também Botei no pangelador Ela congelou Eu tô bebendo refrigerante Ô, Davi Não precisava fazer inveja Para a gente, né? Verdade Ainda mais eu Que deveria lancer ao alto E não posso beber É Vamos lá, então É Igual a minha Vamos voltar agora Para a gente ver O que são as matérias-primas Ó Quando a gente fala de matéria-prima De onde vem a matéria-prima mesmo? Da natureza Então quando a gente fala matéria-prima É um produto utilizado para fazer outras coisas E esse produto Ele é utilizado na fabricação Ó Eu quero fazer aqui, por exemplo O banco do carro De tecido Eu vou usar o algodão Que vem lá da natureza Então quando um recurso é utilizado Na fabricação de um produto Ele recebe o nome de matéria-prima Ó Então vocês vão marcar aqui, ó Quando um recurso natural É utilizado na fabricação de um produto Ele recebe o nome de matéria-prima Por exemplo, para fazer o pão A gente usa o que que vem da natureza? Qual o material? Trigo O trigo Isso aí Eu ia falar Se o Felipe foi O Felipe dá a vez para os amigos, tá? É porque eu já deixo o mouse em cima do microfone É, mas precisa parar Porque o colega também precisa participar Tia, hoje a aula é até 4 e 20 Ou até 4 e 31? Gente, deixa eu falar uma coisa Deixa eu voltar aqui Todos os dias as aulas terminam 16 e 20 Espera aí Sempre 16 e 20 Quando termina as 14 e 30 Foi quando vocês têm a primeira aula De outro professor Aí vocês precisam parar 10 minutos Para trocar de ID Quando tem duas aulas Eu chamo a Isa Eu não paro Eu vou direto Aí vocês terminam Quando tem aula amanhã de arte, por exemplo A aula vai terminar 14 e 30 Isso Entendeu? Quarta-feira Mas aí os demais dias é igual É igual 16 e 20 Ô tia, por que a aula dela é menor? Não A aula de ninguém é menor São 40 minutos cada aula A tia começa 13 horas e termina 13 e 40 São 40 minutos Tá, Lara? As minhas aulas também são de 40 Todo mundo entendeu? Passam as contas aí Dá 40 minutos certinho Então vamos ver aqui Aqui Diz assim Ela é o principal elemento utilizado na fabricação de um produto Para fazer o suco de abacaxi, por exemplo A principal matéria-prima é o abacaxi Como que eu vou fazer um suco de abacaxi sem abacaxi? Vocês já viram isso? Vai ficar Como que eu vou fazer um suco de maracujá sem o maracujá? Vou colocar só água Vai ser só água É, água e açúcar não é suco É água doce Água com açúcar, pronto É água doce Então diversas matérias-primas podem ser utilizadas, por exemplo, para a fabricação de um produto Como os materiais usados na produção do carro Então aqui tem alguns materiais Esse aqui é um infografo A gente já sabe o que é um infografo Aparece a imagem Aparecem os textos Explicando o que vem nas imagens menores Então aqui fala Em muitos carros os bancos são de tecido Parte do tecido é feito com algodão O algodão, no caso aqui, é o que? Uma matéria o que? Uma matéria a prima E esse algodão é uma planta É um recurso natural Então vem da natureza A partir do algodão Faz o tecido do banco Que não significa que todos os bancos são feitos de algodão, né? Depois, várias partes internas do carro são feitos de plástico Que é produzido com base na mistura de vários produtos Sendo o petróleo o principal deles O petróleo vem de onde? É um recurso que vem de onde? Matéria a prima Beleza Oi Quem está aqui falando? O banco do meu pai é... O banco dele é de couro Tem algodão? Sim Mas tem gente que é de tecido Não, couro é outro material Depois Fala aqui dos vidros do carro Os vidros é de uma matéria-prima Que precisa de o que? Para fazer Aree Aree É um recurso natural Aí que embaixo vem minério de ferro Que vem das rochas Que fala do aço Aí o minério de ferro vem de onde? Na natureza Aí vem a borracha dos pneus aqui, ó Que vem do lado Que é retirada da seringueira Aquele baldinho que eles colocam na árvore Para retirar o produto para fazer Então, para fabricar um carro Muitas matérias-primas vêm de onde? Os recursos vêm de onde? Na natureza Na natureza E agora na página seguinte Tem uma atividadezinha Que é sobre isso aí, ó Lá dos materiais usados Para fabricar o carro O recurso natural Para fazer o aço Vem de onde? Tia, você pediu para eu ativar o som? Não, é porque Às vezes só se eu passei aqui Clicou em cima Mas eu cliquei lá em cima Para pegar o lapizinho Pedi não Senhor, eu não quero que você ligue seu microfone Aí eu ativei Não, a Tia Maísa falou que eu não esqueço para falar É De vez em quando aparecem aí Mas não é não Eu peguei o lápis Tia Tia, você... Tia, estou muito triste 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 Tia, está falta de minuto Para um camão Presta atenção um pouquinho A aula de geografia da gente não rende Vocês falam o tempo todo Presta atenção Eu acabei de explicar do material usado Para fabricar um carro Tem tudo na legenda lá Então, aqui Na questão 2 aqui O aço Veículo de qual recurso natural? Da página anterior O aço Óleo Como? O petróleo O aço vem do petróleo? O aço vem do ferro Olha aqui embaixo Olha aqui É do ferro aqui É ferro Do ferro Tia, eu estou no ferro Aí que eu pensei que Pensei que o meu microfone Estava desligado Se é para colocar no pulo Ou não tem no ar Téfne, não dá para te ouvir O plástico Veio de onde? Qual recurso natural Para fazer o carro? O petróleo 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 E o tecido E o tecido foi feito de que? Para os bancos? Algodão 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 Areia Acabei de ir Ok Agora quem terminou Veja o que consegue fazer Da matéria-prima necessária Para fazer o pão A colher de pau O iogurte Escreve aqui É o que vocês sabem fazer Tipo assim Tia É para fazer assim O pão É do Vem de onde? Qual matéria-prima usa Para fazer o pão? Digo Ah, entendi Isso Entendeu? Tia, iogurte Vem do que, tia? Iogurte é feito de que, pessoal? Fruta Não A matéria-prima Leite Espera aí Iogurte natural, ó Leite Ô, tia Eu ouvi dizer que o YouTube Era feito O da Nulim Ele era feito de queijo Não Eles colocam Em alguns Eles colocam queijo Mas é leite A matéria-prima Não, eu rei queijo Queijo Ganoninho Ganoninho é uma marca de iogurte Eu sei Não, tia Eu sei o que é danoninho Mas queijo Não dá danoninho? Às vezes eles põem Não sou mais Com o danoninho Da minha vida Ainda mais eu Que detesto queijo Não, é muito gostoso É verdade Eu não sabia disso Meu Deus É um queijo Muito diferente Dos queijos Gente Para de falar um pouquinho E termina aqui Veja o que vocês conseguem fazer A colher de pau É das árvores Ou da madeira Madeira Mas as madeiras Saem da árvore Sim, meu querido Mas a matéria-prima Eu vou lá e pego a árvore Já faço a colher Eu tiro a madeira Para fazer a colher Tá bom? E o caderno Caderno é papel, gente? O que faz o caderno? É papel O que faz o pão? O pão O pão foi falado O que faz o pão? Trito É que eu achava Que era tudo Da natureza Tudo da natureza era Ah, entendi, Davi Entendi o que você falou Tia, e eu não consegui Fazer o da boneca Boneca de plástico Qual é o material? Plástico Petróleo Não é petróleo, não? De plástico? Esse plástico aqui É boneca de plástico A matéria-prima é plástico Entendeu? Tia, eu não lembro Aquela boneca de plástico Algodão, né, tia? O uso de pelúcia Pode ser de algodão Pode ser de lã Ok, enchimento Ah, mas não é enchimento, não É o nome do Qual é o material Para fazer o uso de pelúcia? Ah, tá Eu queria colocar enchimento Nossa, tia Eu estava achando Que a boneca Era feita com tecido Ô, tia Próxima aula A gente continua Tá bom? Mas eu tinha Amanhã, se Deus quiser Fiquem com Deus Tchauzinho Até amanhã Beijos Tchauz